Música O Galpão Crioulo do Palácio Piratini foi palco para o lançamento de um dos maiores eventos gastronômicos do Rio Grande do Sul A sexta edição do Fast Pizza de Serafina Corrêa na Serra Gaúcha O evento organizado pela Associação Comercial Industrial e de Serviços do Município Ocorre nos dias 7, 8, 14 e 15 de julho A nossa região é uma região boa para turismo Nós temos boas atrações turísticas Só que o fato de estar um pouco distante dos maiores centros, Porto Alegre E nós não temos cidades grandes próximas Então nós queremos mesmo que as pessoas passem a conhecer Serafina Corrêa 50 sabores de pizzas criados por pizzarias, padarias e restaurantes de Serafina Corrêa Prometem chamar a atenção do público No ano passado, o festival reuniu mais de 3 mil pessoas que consumiram cerca de 2 toneladas de pizza Eu sempre digo, quem é capaz na sua comunidade, mesmo com dificuldade, com desafio de manter os seus eventos Com certeza está preparando o terreno para o dia da normalidade econômica fazer as grandes festas Mas também assegura uma coisa para a sua coletividade Asegura aquilo que é o melhor que a comunidade tem A sua autoestima é elevada Mas também assegura umOS para a sua comunidade Nós estamos com certeza-se O que é isso?